O estado de Tocantins foi incluído no horário de verão deste ano e a Bahia foi excluída a pedida do estado. A partir do próximo domingo, moradores do sul, sudeste e centro-oeste terão que adiantar os relógios em uma hora. O horário de verão vai até 17 de fevereiro do ano que vem e segundo o Ministério de Minas e Energia, a redução média no consumo de energia elétrica deve chegar a 5% em todo o país.